Muito bem, chegamos a esse último vídeo dessa série que nós fizemos sobre o caminho da fé. Falei muitas coisas importantes com base em Gênesis capítulo 12, no verso 1º e o verso 2º, tirando algumas características dessa nossa caminhada com Deus e não o contrário de Deus caminhar conosco. Então, você depois pode assistir na íntegra tudo isso aí. Eu tenho certeza que vai te abençoar, vai trazer muita claridade na tua caminhada. Bom, sempre respondendo algumas perguntas, eu queria trazer aqui uma resposta para essas. Por exemplo, pastor, eu pensava que consagração é fazer jejum, orar, ler a Bíblia, se afastar do mundo. Qual é a forma de se consagrar a Deus de acordo com a palavra? Muito interessante. Às vezes nós temos uma maneira religiosa de enxergar consagração. Como se fosse apenas esse tipo de um jejum, uma oração, uma leitura da palavra. Eu quero te falar que jejum, oração, leitura da palavra faz parte do meu estilo de me relacionar com Deus, da minha caminhada com Ele. Por quê? Porque, por exemplo, o jejum é importante você entender, ele faz com que o teu espírito fique mais sensível. Você exerce um domínio, um controle sobre a carne. Nada de errado em jejuar, pelo contrário. Também, obviamente, eu preciso ler a Bíblia. Ou como eu preciso me relacionar com Ele, orar. Mas isso não é a palavra consagração. A palavra consagração é você se separar para a verdade no contexto de que a verdade fala alto e eu respondo a ela. Então, por exemplo, todas as vezes que você perdoar uma pessoa, saiba que você está se consagrando. Você está se separando. Por quê? Você se separou para a verdade. Você respondeu a verdade. Quando eu respondo a verdade, isso é um ato de estar consagrado. Ou de ser consagrado. Ou andar dessa maneira. É assim que funciona. Entende, gente? Então, não é simplesmente essa visão religiosa de uma questão que muitas vezes não muda a pessoa. Porque, veja, eu posso orar, posso até jejuar, ler a Bíblia, mas não estou respondendo a verdade na minha vida do todo dia. Nas coisas que eu faço. Isso é verdadeira consagração? Claro que não. Então, tome cuidado para não cair na janela da religião. Tá certo? Vamos para uma outra pergunta. Deus direciona a nossa jornada. Mas como posso fazer isso se eu não consigo ouvir a voz de Deus? Estou há alguns anos na igreja, ainda não sou batizado no Espírito Santo. Acha que isso tem alguma ligação, pastor? Como é que eu posso conseguir a direção de Deus e tal? Bom, tem muitas coisas para você caminhar. Uma delas é o seguinte. Reconhecimento da voz de Deus ou da direção tem tudo a ver com o quanto eu gasto de tempo com aquela pessoa. Aquela pessoa significa a comunhão que eu tenho com Deus, em oração, leitura da palavra, isso é óbvio. Bem como também eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Porque aumentará a minha sensibilidade. Eu reconhecerei as verdades, elas ficarão vivas para mim. Então não deixe de ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Você não pode ficar longe dele. Porque ele é aquele que nos direciona através da palavra. Quando eu falei lá sobre Romanos, capítulo 8, verso 14, que todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, é porque Deus nos dirige através da sua palavra. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. De você reconhecer que Ele fala contigo, da voz dEle. Mas é algo que você tem que caminhar. Então você precisa disso aí. Muito legal. E por último, pastor, responder essa proposta de Deus e o que Ele deseja para nós. Muitas vezes eu acho que eu estou fazendo isso. Mas muitas vezes eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Depois de um tempo eu vejo que não era a vontade de Deus. E tal. Eu tenho uma certeza. Eu não tenho certeza clara sobre a direção de Deus. Sempre eu estou... Gostei disso aqui. Muitas vezes eu estou oscilando. Entre fazer a vontade de Deus e não estar fazendo a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você tem que usar o teu exercício de escolha. Ficou agitado? Ficou com os sentimentos estranhos? Veio a pressão? Primeira coisa que eu vou te dizer. Calma. O pastor, mas não dá para ficar calmo. Pois é, esse é que é o detalhe. As pessoas reagem rápido. Elas agem muito rápido com base em uma reação de sentimento. Você tem que escolher a verdade. Para isso, você tem que segurar firme. Não, eu não vou agir de cabeça quente. Eu não vou fazer isso que eu estou pensando. As coisas estão me pressionando e tal. Porque aí você vai viver uma vida oscilando mesmo. Hora você está na vontade de Deus, hora você sai da vontade de Deus. Hora você está na vontade de Deus, hora você sai. Então a gente fica igual uma montanha russa. Na verdade, a nossa vida não progride. Eu subo, desço, subo, desço, subo, desço. Por quê? Por causa da interferência de sentimentos. Então não permita se entregar aos sentimentos ou aquilo que as coisas pedem. Forçado pelas circunstâncias. Então, pastor, eu tive que fazer isso. Quem te falou que você teve que fazer? Eu expliquei muito bem isso. Então esse aqui é o grande segredo. Você tem que parar e você decidir. Não, eu vou escolher a verdade. Não importa o que está acontecendo. Calma. Espera a direção de Deus. Fica com Ele e age com base na direção de Deus. Se você começar a fazer isso com rotina da tua vida, você vai ver que você não cairá mais nessa oscilação. Ok? Deu para responder, gente? Então foi muito legal fazer essa série aí. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês em tudo que nós conversamos aí. E vamos partir para uma próxima para dar continuidade nessa edificação do corpo de Cristo que é você, a Igreja do Senhor, o Rei da Glória.